Oi, um aluno me perguntou, professora, o que é o Present Indefinite Tense? E eu falei, mesma coisa que o Simple Present praticamente. Aí ele, pô, dá para a senhora me explicar? Claro que dá! E aí eu resolvi trazer para você, porque eu imagino que muitos alunos não saibam que tempo verbal é esse. Mas antes de eu explicar, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que acione o sininho, para poder ficar ligado nas coisas que a gente posta por aqui, tá? Então agora, vamos entender esse tempo verbal. Vamos começar entendendo que o Present Indefinite Tense é o tempo presente indefinido. E como o nome já está dizendo, ele fala, ele trata de uma ação feita no presente, mas que não tem um limite de tempo definido para essa ação acontecer. Então, ele é usado para expressar eventos verdadeiros, eventos de um futuro próximo, eventos habituais. Então vamos começar vendo alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente descreve uma verdade universal, a gente diz alguma coisa do tipo, man is mortal, o homem é mortal, né? E eu estou usando aqui o verbo to be no present, ok? Eu posso dizer também, the earth revolves around the sun, a terra gira em torno do sol. Essa é uma verdade universal também. Eu usei aqui, revolves. Para uma ação que acontece no presente, a gente pode dizer, she sings a song, ela canta uma canção. Ou, I read a book, eu leio um livro. Agora, vamos para atividades rotineiras. Lembra que quando a gente aprende o Simple Present, a gente aprende rotina junto, né? E também vamos ver frases rotineiras, mas com advérbios. Porque no presente, a gente geralmente usa always, never, seldom, rarely e por aí vai. Então vamos começar com o primeiro exemplo. She always speaks the truth. Ela sempre fala a verdade. Então eu tenho aqui, always speaks. Agora vamos também ver o outro. I never tell a lie. Eu nunca conto mentira. Eu nunca conto uma mentira. Quando a gente fala de eventos programados para um futuro próximo, é algo do tipo, My school opens next week. Minha escola abre na próxima semana. O que a gente percebeu nessas frases? Que todos os verbos estão no presente. Como nesse primeiro aqui, que tem revolves. E tem is. Aqui nessa ação acontecendo no presente, a gente tem sings. E tem read. Em todas as outras, todos os verbos vão estar no presente, na sua forma. Se for terceira pessoa, se não for, tem que estar prestando atenção a isso também. E aí você pode me perguntar como é que eu faço uma frase nesse tempo indefinido. Bom, se você prestou atenção, você viu que a formação das frases é igual ao simple present. Os verbos que estão com is, she ou it na terceira pessoa, eles ganham s e é s, é s, né? Como você escreve no simple present, mas você não vai usar expressões como everyday, como every morning. Entendeu? Por quê? Porque esse tempo é indefinido. Tá bom? Quando você nega, você também vai usar o don't e o doesn't. Gente, quando a gente constrói, é a mesma coisa. Tanto na negativa, quanto na afirmativa. E pra fazer a pergunta, você vai usar o do e o does no começo, na pergunta. Então, é tudo muito igual. A diferença é que não há a definição do tempo, como eu disse. Porque é um presente indefinido. É só essa a diferença, tá bom? Gente, sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e tenham entendido que esse tempo, o present indefinite ends, não é tão difícil assim. Não é mesmo? Então, não esqueça. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e acione o sininho, tá? A gente se vê na próxima dica.